Aí, Estados Unidos! Parabéns pra você, cara! Que dia maravilhoso! Oh, thank you, Brasil! Mas parabéns pelo quê? Ué, mas hoje não é uma data importante pra você, cara? Vamos lá, é o seu dia! Feliz 11 de setembro! Oh, my goodness, Brasil! That is so disrespectful! É desrespeitoso, mas quando foi pra interromper, meu Dragon Ball tava de boa, né? Brasil? Eu falo mesmo, e tu não me engana não, viu, States? Tu acha que eu não sei que o George Bush tava envolvido aí nessa maracutaia? O quê? Isto... isto não passa de uma conspiracy? Conspiração não sei, mas que o cara foi Bush, confundiu um prédio com um aeroporto, foi? É, preciso concordar, Estados Unidos realmente nunca foi lá um país tão inteligente. Excuse me, pelo menos os meus presidentes estão vivos! Ih, vai deixar, Reino Unido! Levanta a cabeça aí, senão a coroa cai! Quer dizer, já caiu! Este Reino Unido fica pagando de superior e nem sequer abandonaram a monarquia! Ha! Até parece que travaram na Idade Média! Ha! Travei na Idade Média? E você nem sequer passou do Paleolítico! Paleolítico? Eu... Ai, que droga, não devia ter pulado as aulas de história! Ah, galera, deixa disso, pô! Se for pra vocês disputarem, pelo menos agora dá pra ser no xadrez! Xadrez? É, uai! E os dois já estão praticamente quites! Os Estados Unidos já começam o jogo sem as duas torres! Agora foi a vez do Reino Unido começar o jogo sem a rainha! Como se eu fosse perder tempo com esse uenca? Se perguntar é capaz ele nem sequer saber onde fica o Canadá. Ora, mas que de notícia, é claro que o Canadá fica no... Ah... 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 Fica... Ah, mas por que que fotografia tem que ser tão difícil?